Música Algo para o céu, estendo as mãos, faço Deus de oração Abençoe esses calvois, santos filhos são heróis Senhor, Tu que és criador, abençoa o seu voz de Cristo Maria, Tu que és mãe do nosso Salvador De Deus sobre nós o Teu amor Yeah, yeah Chantará e canta Chantará e canta Chantará e canta Chantará e canta Algo para o céu, estendo as mãos, faço Deus de oração Abençoe esses calvois, santos filhos são heróis Senhor, Tu que és criador, abençoa o seu voz de Cristo Maria, Tu que és mãe do nosso Salvador Abençoe esses calvois, santos filhos são heróis Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Chantará e canta 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 Chantará e canta